Calmo, oh, 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 pega, 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 cadê ele, cadê ele, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, pega ele, pega ele. Salve, salve galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal. Então, bora lá. Bom galera, depois de muito tempo eu estou trazendo aqui para vocês novamente um jogo que vocês tanto amam, Prior Extinction do Roblox, certo? E desta vez nós iremos jogar aqui com um pequeno carnívoro muito interessante chamado Deinonychus, galera. Olhem só que dinossauro lindo, certo? Então chega de enrolação e vamos nessa. Bom galera, já estamos aqui dentro do mundo dos dinossauros e olhem só este Deinonychus, cara. Que dinossauro lindo e maravilhoso, velho. Opa, folha se mexendo. Espero que não seja nenhum predador maior do que eu. Galera, olha isso. Ele é muito, mas muito lindo mesmo, cara. Bom, deixa eu ver aqui a nossa taxa de crescimento. Bom, como vocês podem ver, nós estamos aqui quase na idade adulta, certo? Falta bem pouquinho, mas nós estamos com muita sede e fome também, galera. Mas como nós estamos aqui na Redwood, vocês podem ver que tem uma ca... Meu Deus, mano. Esse barulho de folha está me incomodando um tanto que vocês não têm noção, velho. Está me dando um medo, cara. Bom, pelo menos aqui, como eu estava dizendo, nós temos água, certo? Agora comida, eu não sei. Então vamos aproveitar aqui para a gente estar podendo beber um pouquinho. Olha, nós estamos aqui com 84 de 348. Vai demorar um pouquinho, mas logo, logo nós aqui conseguiremos encher a água. E, galera, se vocês gostam aí destes vídeos aqui do Roblox de Prior Extinction, aproveitem este momento para deixar o seu like e a sua inscrição, dar aquela força aí para o boiquinha, certo? Que vocês sabem que eu fiquei aquele tempo afastado. Então eu conto muito com o apoio aí de todos vocês. E lembrando, tá, galera? Prior Extinction está lançando aí semanalmente, está com muita rapidez, várias atualizações. E pelo que eu fiquei sabendo, a próxima atualização será bem legal onde os dinossauros poderão escavar, fazer tocas, velho. E isso vai ser muito legal. Bom, nós terminamos aqui de tomar água, certo? Agora nós precisamos ir em busca de um alimento. Opa! O que é isso? Ah, não é possível. Olha o cadáver de um protoceratops, galera. Ah, mano! Ah, agora eu vou me alimentar bastante aqui, velho. Olha só que delícia, cara. Que achado interessante. Mas tem um porém. Quem será que matou este pobre protoceratops? Será que foi algum dinossauro maior? Eu não sei. Ou talvez ele tenha morrido de doença também, né, galera? E como vocês podem ver, a carcaça dele aqui já está quase na metade. Então logo, logo ela irá acabar. Então vamos aproveitar aqui para a gente estar podendo encher a nossa forma. Olha, a gente está quase adulto já também, velho. Mas nós estamos aqui na Redwood e eu quero explorar um pouquinho o mapa. Então vamos partir aqui nesta aventura. Olha o que nós encontramos ali. Pessoal, tem dois protoceratops ali, mano. Ah, mas eu vou tentar caçar. Eu vou tentar caçar. O problema é que eles estão correndo, velho. Calmou. Oh, 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 pega, 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 pega. Corta. Cadê ele? Cadê ele? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pega ele, pega ele. Mordi? Eu não sei se eu mordi, eu não sei se eu mordi. Vamo, 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 vamo Vem cá, pega, pega, pega Pega Toma, toma Ai, o grandão tá tentando defender o pequeno O grandão tá tentando defender o pequeno Toma Desvia, desvia Vai, pega, pega, toma dano de novo Aqui, calmou Nossa senhora, acho que eu tomei muito dano Calma aí, toma Toma, toma Ih, meu corpo tá fraturado Meu corpo tá fraturado Tomou, toma Aqui, vem, vem, toma também Toma também Ai, calma, 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 calma Pera aí, eu tô com 174 de vida Ai, ai, não, 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 não Ih, morri, ele conseguiu me pegar Ai, eu não acredito nisso, velho É, galera, vocês viram aí que a nossa caçada Não foi nem um pouco Bem sucedida contra Estes dois protocerátopes Um deles ainda estava na fase juvenil Porém, o outro estava gigantesco, velho Nossa senhora, muito difícil Se eu tivesse um coleguinha aqui Eu acho que seria mais fácil Agora, nós voltamos aqui A estaca zero, certo? Como vocês podem ver Eu estou juvenil Bem bonitinho Fofinho Olha que gracinha E eu acabei nascendo aqui Em um local Onde tem uma outra carcaça aqui De protocerátopes Que eu também já vou me aproveitar Para me alimentar E encher minha fome Ai, já estamos enchendo Perfeito Agora, eu preciso ficar Meu Deus do céu Quase que eu caí lá embaixo Agora, eu preciso ficar aqui Perto de um local com água Para a gente estar podendo Se alimentar E crescer também, velho Opa Eu adoro passar dentro de um tronco Galera, olha isso Cara, é muito divertido, velho Dá para a gente Esconder de vários predadores E aqui tem diversas carcaças Olha, inclusive uma ali Eu já sei que é de Concavenator Essa Ah, olha aqui Uma carcaça de um Paxafalossauro, velho Cara, que legal, mano Que isso, senhor Concavenator Você morreu de uma forma Meio esquisita, hein Queria comentar nada não Meu camarada Olha só Vixe, Maria Bom, eu vou ficar aqui Nessa região Para a gente estar podendo Crescer aqui um pouquinho Enquanto isso, galera Vou falar algumas coisas Para vocês Referentes aqui, tá Ao Deinônicos Bom, o Deinônicos, galera É uma espécie aí Que podia crescer Até os 3,4 metros De comprimentos Viveu aí durante o início Do período Cretáceo A cerca de 115 A 108 milhões De anos atrás Ou seja, galera Tem muito Mas muito tempo mesmo Que esse pequeno predador Viveu E também Referente aí A sua velocidade Galera Bom, como vocês sabem aí As pegadas Do Deinônicos Indicam que ele andava Normalmente A uma velocidade De 6 quilômetros Ou seja A nossa passada Normal Equivale aí Se eu não me engano A quase 3 quilômetros Se a gente estiver Andando tranquilamente Mas já De um Deinônico Adulto Era de 6 quilômetros E já era Bastante coisa Bom E como a velocidade Máxima De um dinossauro É cerca de 10 vezes A caminhada dele Suponha-se aí Que o Deinônicos Poderia correr Era uma velocidade De aproximadamente 60 quilômetros Por hora Ou seja Ele era Um carnívoro Bípede Bem Mas bem Veloz mesmo Galera Bom Deixa eu aproveitar Aqui pra gente Estar tomando um pouquinho De água Só espero que não tem Nenhum perigo Aqui dentro Dessa água Calma Chega mais perto A beber Calma Que eu vou cair Dentro dessa água Ainda estou vendo Bebe água Bebe água Por que eu nunca Consigo beber água Pronto Eu caí dentro da água Aí consegui sair Ai caí de novo Não 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 Aí beleza Calmou Ah galera E outra coisa também Enquanto eu estou tentando Beber água aqui Que está um pouco difícil Indiquem aí nos comentários Os próximos dinossauros Que vocês querem Que eu traga aqui Do Prior Extinction Pra vocês Tá galera Deixem aí nos comentários Que eu vou estar Lendo todos eles Agora deixa eu tentar Saia daqui E tentar voltar A beber água Meu Deus do céu Não para de cair Dentro dessa água Velho Conseguindo beber Não eu não consigo Beber água Cara O que que acontece Pera 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 Acho que aqui Eu vou conseguir Não consigo também Finalmente Eu estou conseguindo Beber água E eu estava Com apenas 4 de água Galera Agora olha Minha fome Eu estou com 13 de 90 Meu Deus Que situação Complicada Este pequeno Deinônico Se encontra Galera Mas Andando Para este local Eu acabei encontrando Uma outra carcaça Ali atrás E logo depois De beber água Eu vou aproveitar Para poder comer Dessa carcaça Galera Aquela batalha Opa Opa Outro Deinônico Ali Opa Opa Ele está me atacando Ele está me atacando Meu Deus do céu Lascou-se Estou com 44 de vida Vai Vai Morde ele Morde ele Ele está me dando Mais dano Do que eu estou dando Nele Vai 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 Ah mano Ele me caçou Cara Poxa E eu aqui Pensando que aquele Deinônico Seria meu amigo Nem foi Galera Ele acabou Me caçando Velho Que coisa Mais triste Mano Ai velho Mas é muito divertido Galera Lembre-se de deixar Nos comentários O que vocês acharam Da volta Dos vídeos De Roblox E quais os próximos Dinossauros Que vocês querem Que eu traga Também Mas é o seguinte Este vídeo Vai ficando Por aqui Um grande abraço A todos vocês Nós nos vemos No próximo E Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coisa